Muito obrigada pela apresentação, muito obrigada por tanta atenção, tanta gente, não esperava tanto, porque quando eu vou dar as aulas lá em Vilnius, ou aulas ou palestras, aparece muito menos. Mas são três milhões o país todo. Pois, pois eu também queria dizer o percentual que eu deixei de aula. Então, eu preparei toda a apresentação, todas as slides vão ficar em inglês, mas se falar posso em português, como vocês preferem. Vou tentar em português, se não entende, eu posso passar pelo inglês. Com vossa ajuda, porque eu não sei todos os termos em português, se vou falar alguma coisa errada, corrigem-me. E se quiser, pode fazer perguntas na hora, não há problema. Primeiro, antes de começar a palestras, eu vou dizer, de onde que eu vamo. Aqui é o mapa de Europa, norte de Europa, Finlandia, Suecia e mais Baltico e aqui, pode ver Estonia, Letonia e Lituânia, que é um país muito pequeno, são 3 milhões de habitantes e o tamanho é 63 mil quilômetros quadrados. Que ponto mais distante é 400 quilômetros. Portanto, para vocês é pertinho, para nós é muito longe. Que comprimento, é 400 ou sim, não é? Sim, 400 é desse ponto até, mais ou menos assim é. Por exemplo, eu nasci aqui, mais ou menos, vou mostrar no outro mapa, para ver se é muito melhor. Eu nasci nessa parte, no nordeste, no nordeste, e se ir para cá, que é a Klaipa da nossa, a parte onde nós ficamos na praia, normalmente, fica 380 quilômetros e, portanto, nós íamos para lá, que é a Letonia, que é só 200 quilômetros. Portanto, é mais perto ir para lá. Antigamente não havia fronteira, agora temos que passar a fronteira, mas a União Europeia, agora já a fronteira é mais flexível. Portanto, aqui podem ver todas as cidades maiores. A Letonia é um país pequenino, como já disse, mas tem quatro regiões, regiões étnicas, que é uma parte que chama-se país alto, país baixo, que é perto do mar. E aqui o mais dois, que eu não vou dizer nomes, porque são muito esquisitos. E daí não vai dizer nada. Posso dizer, se quer ouvir mesmo o lituano, é Sualkia, aqui, e aqui é Dzukia. É noel, aqui é Dzukia. É uma das palavras que eu não digo nada e ninguém sabe já o significado dessas palavras que eles significam, porque são tão antigas. o capital de Vilnius, como é marcado em vermelho. E Kaunas foi também, desde a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, foi a Alemanha e a Rússia dividiram o Lituânia um pouquinho esquisito, e essa parte aqui, com esse tracinho aqui, pertenceu à Polónia. Eu acho que eles ajudaram agora a Rússia. A Rússia é um pouquinho de pedacinho de terra entre Lituânia e Polonia. A Rússia é uma outra. E a Rússia é uma outra. E a Rússia é um pouquinho de pedacinho de Lituânia naquela altura. A Rússia é um pouquinho de Lituânia naquela altura. E o que é um pouquinho de pesquisa, que você tem que diminuir com a Rússia, que é mais um pouquinho de poder. A Rússia é um pouquinho de peso. A Rússia é oque oque a Rússia. A Rússia é um pouquinho de pedacinho, A gente não tem a patroliu, terminou a patroliu, o que trago para o lapo, o denavírus, e feita o gasolina, o gasolina, não é a lugar. Eu vou fazer um pouco de onde que eu trabalho. Aqui é Vilnius, a capital capital de Vilnius, como o professor já disse, é uma cidade de lá. O significado, porque o nome veio do rio Vilna, que Vilna mesmo é lá. E chama-se assim porque as mulheres lavavam lá de ovelhas, nós não temos outros animais, ovelhas ou cabras, não cortam o alaço ou todas as ovelhas e os cordeiros e lavavam lá e deixam o nome assim. Aqui é o centro da cidade, temos um campo aqui, o nosso centro de pesquisa, centro de pesquisa que chama-se Centro de Ciências Físicas e Tecnologia. Aqui temos dois institutos, um Instituto de Química e outro Instituto de Física dos Semiconductorais. Eu fiz o meu doutoramento, o meu doutorado no Instituto de Química. Mas quando voltei dos meus postdocs, comecei a trabalhar no mesmo longe, muito longe, 12 quilômetros, no Instituto de Física. Ele fica numa floresta, porque antigamente era um instituto nuclear, onde fazia investigações como isotopes, como nucleares, havia um pouquinho de investigações militares, portanto ficava logo, não é que muito longe, mas fora da cidade. Mas a cidade cresceu e agora já é mais perto do Instituto. Mas logo, logo já nesse ano vamos mudar. Devíamos mudar já em junho, mas como sempre tudo atrasa, vamos mudar talvez em setembro, aqui para mais outro campo, que fica no outro lado de Vilnius. é um campo que chama-se Bali, de Centros de Pesquisa. Vai ficar aqui um Centro Grande de Pesquisa, Centro Nacional. Também a parte da Universidade, onde eu disse, onde eu trabalho. Universidade antiga, Universal, que nós estamos nas Universidades Técnicas, Universidades de Educação, várias Universidades, e aqui é uma Universidade Universal. E daqui toda a gente vai mudar para lá, mas daqui alguns departamentos vão ficar aqui, porque aqui construíram alguns incubadores de empresas, e como o nosso departamento já criou algumas empresas, startups, portanto vamos ficar por aqui. e se a administração fica toda aí, portanto é 25 km andar para ter um parecer ou uma assinatura. E o nosso centro, o nosso centro novo, onde que vamos mudar, é mais ou menos assim, só que não é acabado por dentro. o nosso centro novo, então é um eixo andoja um... eu te imposto muito rápido. aqui é um laboratório nosso, do nosso departamento, onde que nós trabalhamos. Nossu departamento, nós estamos no departamento de nato de engenharia. Nós trabalhamos mais com a aplicação biológica para medicina, para medicina rejimeração e nós criamos um facility open access ou acesso aberto que aquilo laboratoria de selva. O laboratorio foi feito de um projeto, foi sugeriu de um projeto, que chamou-se investigação de selva única, single-cell investigation, que foi investigar onde que de onde que de selva, qual lugar certo, de qual lugar certo saia metabólicos de selva. Nós construímos nanostructuras por baixo de uma microstructura, pusemos a selva em cima da microstructura e como nas nanostructuras ficam os sensores separados. Portanto, aí podemos já verificar os metabolitos. E os colegas são, nós somos um grupo interdisciplinar, completamente disciplinar. Eu sou da química, da maixa de electroquímica, temos dois colegas de química orgânica, mais uma colega de química geral. Não sei quantos colegas de bioquímica, biofísica, físicos, físicos de laser. Mas temos muitas, muito várias pessoas que trabalham nisso. E o que nós fazemos aí para saber um pouquinho mais? Porque a minha palestra é mais um trabalho que é um pedacinho do nosso trabalho. Aqui vou mostrar o que nós podemos fazer. E se vocês querem entrar em contato ou fazer um projeto juntos, podem ver o que nós podemos fazer. Portanto, o nosso objetivo geral é fazer estruturas nanostructuras em cima de várias superfícies. Normalmente, trabalhamos com ouro, porque ouro é condutor. E também é muito bom para usar moléculas ou compostos biológicos. E também trabalhamos com vidro ou com silício. Aqui, como que nós fazemos as micro e nanostructuras? Aqui chama-se o método microcontact printing. Não sei em português dizer, mas vou deixar assim. É uma superfície qualquer, aqui é um polímero, que normalmente, como e-beam, são feitas nanostructuras. E podemos, por cima, uma tinta, que a tinta não é a tinta, é um composto químico. Se trabalhamos com ouro, normalmente, é o mercapto ou tiol, qualquer. E, como ocorre um barco, mesmo como o carimbo põe-se por cima da superfície, aqui fica aquela parte verde, que foram as grades, e isso ama nas estruturas que ficam do ouro, que ficam aquelas coisas branquinhas, que significa que onde não põe o composto. E, assim, dá para modificar, como outras coisas, aquelas partes brancas, ou mesmo, desolver o ouro, ou mais qualquer coisa. Então, o outro método, que chamam-se Inject Printing, aqui, é, me chamam impressora e balcão, como impressoras de tinta, só que, aqui, que nós podemos fazer aqui diferente, isso é para o estado sólido, aqui é para líquido, por por líquido. É, que nós temos um programa, que um estudante de mestrado preparou um software, para fazer as estruturas que nós queremos, para colocar as gotas sempre iguais, e no lugar onde nós queremos, portanto, podemos fazer as superfícies, as estruturas que nós queremos. E são micro-estruturas, não são micro-estruturas, porque isso é, resolução é, menor, acho que 10 micro-ohms. Para sílva é, não, para sílva é bombas, para fazer nano-estrutura, já temos, que, por baixo, outra coisa. Aqui, outro método, que chamam-se Deep-Pen Nanolitography, é, como escrever, como ter do passado. Só que, isso é feito, como, a cantileira, como bic do cantileira do EFM, do Atomic Force Microscopy, que também colocamos a tinta, que é um composto qualquer. Normalmente, a tinta coloca-se como esse método, como Injet Printing, e depois, por cima da superfície, normalmente, é ouro, ou é vidro modificado com qualquer composto. E, assim, onde que traça, traça o bico de cantileira, fica, fica o rasto de composto, pode, aqui, são lípidos, portanto, fazem bicamadas. Se fossem lípidos, fazem só uma monocamada. Nós trabalhamos, normalmente, com monocamadas, bicamadas, ou, poucas vezes, trabalhamos com espressuras maiores. E, aqui, mais um método novo, que surgiu, método novo é novo, método chamam-se Colloidal Deposition, só que, coisa nova depositar, assim como nós chamamos, como nossos plebis chamaram, copinhos de ouro. Mesmo, puxeram bolinhas de polistirena, como esse método Colloidal Deposition, por cima de ouro, e desloveram o ouro estante, e ficaram, assim, uns copinhos de ouro, que são feitos para efeitos plasmonicos, para determinação óptica dos compostos. E, também, temos os métodos, que eu não vou mostrar aqui, também, como não tenho internet, queria mostrar um filme, mas, não tenho internet, portanto, tem que, mesmo, apontar e ver, vocês podem entrar no site e ver o filme que nós fazemos aí. Temu, nós, o método, que a FM, comiamo äquali, não sopra, para a xquerkovocant no 7ãos ar-a-s small, », dezinheiramos, lástando verificando o superfície, ou a mórkoloz 66%. O outro método, que nós fazemos aí a S2isede lush4gen4, que reuníquifta trabalho. Theream estudantes kindergartardos de ouro a S2ência Wisdomais, para terreição da S2 o bendingão, a S2 legg crianças e 2dhose На segunda parte, que está com combos de ouro a S2 Например? fazer assim, mas não funciona muito bem. Portanto, ainda não é um estado de desenvolvimento.